E olha, o Brasil aumentou a geração de energia a partir de fontes renováveis. No ano passado, o Brasil alcançou a marca de 170 mil megawatts de capacidade. Vamos ao Rio de Janeiro saber esses detalhes com o Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago. Oi, Renata, bom dia. O Brasil fechou o ano passado com 7.246 megawatts de capacidade energética instalada e superou a meta, que era de 5.781 megawatts. Mais de 65% dessa capacidade vem de fontes renováveis. As hidrelétricas são responsáveis pela maior parte da energia gerada no país. A força da água é responsável pela produção de 64% da energia. Outro destaque na matriz energética foi a ampliação da geração eólica. O incremento em 2019 foi de 971 megawatts, maior do que 776 megawatts que foram adicionados pelas usinas termoelétricas. Merecem atenção também as usinas solares de grande porte, que agregaram 551 megawatts à matriz energética brasileira. Renata. Obrigada pelas informações, Tiago. Bom trabalho para você.